Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem oficial ao Chile. Ela desembarcou no início da tarde de sexta-feira em Santiago. Ainda ontem, a presidenta teve um encontro privado com a presidente chilena Michelle Bachelet. Na pauta, temas como fluxo de investimentos, comércio, integração regional e infraestrutura. E no segundo dia da visita, vários compromissos na agenda da presidenta. Entre eles, encontros com empresários e economistas chilenos. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu agora há pouco aqui em Santiago, capital do Chile, com o CEO de uma empresa aérea que tem participação de empresários chilenos e brasileiros. Em seguida, a presidenta se reuniu com representantes de uma empresa responsável pela fabricação de papel e que também atua no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff já havia se reunido nesta sexta-feira com empresários brasileiros que moram aqui no Chile. E que passaram as principais demandas deles para a presidenta. O tema em missões empresárias como essa foca-se muito na exportação para o país em que nós estamos visitando. Então, ela falou até um pouco dos desafios que ela tem de fazer o equilíbrio fiscal a curto prazo, de fazer as reformas estruturantes para o equilíbrio fiscal a longo prazo, como a reforma da previdência, etc. A reforma da tributária também. Mas nós nos focamos em dizer o que o nosso setor está fazendo, o que o nosso setor precisa para poder exportar mais. E, exportando mais ou menos, gerar mais emprego no Brasil e ajudar o Brasil indiretamente a sair dessa crise. Ainda nesse sábado, a presidenta Dilma Rousseff deve se reunir com economistas aqui na capital chilena. De Santiago, no Chile, Leandro Alarcon. O empresário Gonçalo Garcia Balmaceda, secretário-geral das empresas de celulose, disse que conversou agora há pouco com a presidenta Dilma Rousseff sobre o futuro e sobre saídas para contornar as dificuldades. Ele, que investe no Brasil desde 2009, disse que vai continuar no país, pois foi muito bem acolhido. Hemos conversado sobre o desenvolvimento dessa inversão, do futuro e de algumas dificuldades que se apresentam para poder seguir investindo no nosso área, que é papel e celulose. Estamos muito felizes de estar no Brasil, temos sido muito bem acolhidos. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, o processo de recuperação da economia brasileira passa por uma aproximação entre o setor produtivo e o governo. Esse processo de recuperação econômica do Brasil exige um diálogo mais estreito entre o setor produtivo e o governo, porque, evidentemente, sem as empresas, sem se recuperar a confiança, o investimento não volta e, consequentemente, disso depende a reanimação da atividade econômica. Então, essa disposição de dialogar, de ouvir, de receber sugestões, eventualmente críticas, eu acho que tem sido a marca desses encontros. Mas aqui, especialmente, há um testemunho de empresas brasileiras que estão aqui presentes no mercado chileno e que estão construindo, cada uma no seu setor, histórias que são e que devem ser enaltecidas, porque marcam essa presença do Brasil, a presença das empresas brasileiras e, portanto, a visão das oportunidades que se apresentam para o Brasil aqui, sobretudo na América do Sul. E o Brasil tem que aproveitar esse momento em que o câmbio está ajudando as exportações para remover obstáculos, para melhorar as condições de acesso ao mercado. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Chile. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.